Olá, bom dia a todos, sou Fernando Oliveira, sou diretor da Faculdade Faresda, e é com bastante satisfação aqui que a gente dá início, então, às atividades aqui do lançamento do nosso novo livro da Editora Faresda. A autora do livro, doutora Mandip, ela vai entrar em instantes, e a gente programou iniciar sem ela, que eu possa falar sobre o livro em português, para que todos possam ouvir, e para que ela não fique ouvindo em português sem entender nada, e para que a gente não precisa ficar dando pausas para a tradução. A gente já introduziu ela sobre o que a gente iria fazer aqui antes, então, um momento de bastante satisfação para a gente, é um trabalho aí que durou bastante tempo. Tem a Ariadne aqui presente, que ela, além do apoio na diagramação e na revisão, ela também vai fazer a tradução, então, da doutora Mandip e interagir com ela. Esse projeto iniciou em torno de dois anos atrás, com a compra dos direitos autorais, com o consequente trabalho de toda a tradução. A gente, na verdade, vem ao longo desses últimos dois a três anos realizando a tradução de três livros. Um já foi lançado, é um livro sobre a rara alimentação, esse segundo de Ayurveda, Princípios do Ayurveda e Prática de Pantyakarma, que também já está sendo comercializado, e um terceiro livro de Padarta Miniana, os princípios básicos do Ayurveda, vai ser lançado em breve também. Então, são três trabalhos longos de tradução que a gente fez aí, ao longo dos últimos três anos, somado ao livro de diretrizes e tratamento padrão em Ayurveda, publicado originalmente pelo Ministério Ayush, que é um braço do governo da Índia ligado às práticas de medicinas tradicionais e complementares, né? A língua Ayurveda, ele trata aí do yoga, sistema unani, que é um medicina árabe, sistema sida, que é mais tradicional do sul da Índia, e a homeopatia também. A respeito desse livro, é um livro que a gente tem muita satisfação de ter ele ofertado em língua portuguesa, haja vista a sua grande importância para o público do Ayurveda em geral. A doutora Mandip, a autora, ela vem nos últimos anos atuando diretamente com o Centro Internacional de Estudantes de Ayurveda na Universidade de Gujarat, na Gujarat Ayurveda University na Índia. É uma universidade que é um ponto de atração para estudantes internacionais, porque é uma universidade que aceita estudantes internacionais, estudantes de outros países, para os cursos de bacharelado de Ayurveda. Então, são todas as universidades na Índia, são poucas, na verdade, que aceitam estudantes estrangeiros, e essa universidade foi a primeira a aceitar. E ela, ao longo dos últimos anos, vem se destacando como professora, como um ponto de apoio, de coordenação. E esse livro, ele vem de encontro com uma linguagem que é interessante para o aluno internacional. É um livro que ele preserva todas as referências clássicas do Ayurveda, né? Ele, ele é, todas as informações que estão ali presentes são oriundas da literatura clássica que a gente valoriza tanto, né? São Charka Sanitá, Chujut Sanitá, Chitang Hidaya, ele é todo referenciado, porém, com a linguagem simples, cara, objetiva, o que acaba gerando aí esse grande destaque com alunos internacionais. Ele é uma reedição de um livro que foi escrito pelo seu pai, né? Doutor Burdeep Singh, ele é extremamente respeitado na Índia, ele recebeu o prêmio Padma Shri, é um prêmio que é concedido a personalidades que contribuem muito com a cultura indiana, ele recebeu esse prêmio aí há poucos anos atrás, dois, três anos atrás, através do presidente da Índia, né? E do primeiro ministro, então, é uma grande honraria, né? E mostrando aí a posição de destaque que essas pessoas ocupam, né? Dentro do, dentro da Índia e dentro do sistema e de, dentro do cenário da Índia na Índia. A doutora Mandip, ela hoje atua como uma grande pesquisadora, então, ela ordena trabalhos de pesquisa em Ayurveda relacionada aí às mais diversas especialidades da Ayurveda, né? Em especial, a sua especialidade, que é a Kate Hitsa. Então, além de ela assinar vários projetos de pesquisa, ela também entra como coordenação. Ela também é coordenadora do escritório do centro, do primeiro centro global de medicinas tradicionais da Organização Mundial da Saúde, né? Além de uma pessoa referência, então, em revisão de trabalhos e papers e tudo mais. O livro em si, né? Eu tenho ele aqui. O original é esse aqui, tá? E esse aqui é a versão que a gente traduziu. É o mesmo livro, a gente manteve o mesmo nome, né? Ayurveda, Princípios e Práticas de Pantia Karma. O tamanho dele é equivalente. Aqui a gente só tem uma fonte um pouquinho maior, por isso que ele aparentemente é maior, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, reservando as minhas características, né? E dentro desse conteúdo ali presente, embora o nome seja Ayurveda, princípios e práticas de Pantia Karma, né? Para quem ainda está se familiarizando com o conteúdo com o universo do Ayurveda, né? O que seria Pantia Karma. O Ayurveda, ele é um sistema de saúde, né? Que dispõe de dezenas de recursos pré-tratamentos e um deles, ele é denominado Pantia Karma. Esse recurso, ele consiste numa, num processo mais intenso de tratamento com algumas ações a serem tomadas. Essas ações são a aplicação de medicamento via nasal, ou então você pode fazer também uma EMS induzida, ou uma introduzida, você pode induzir uma purgação, você pode fazer NEMAS e você pode fazer retirada localizada do sangue através de diferentes metodologias, como retirada venosa, como retirada através de um mecanismo semelhante às ventosas terapias da medicina chinesa, ou com sanguessugas, né? Então, essas cinco ações são denominadas Pantia Karma, mas elas são um ponto de convergência aonde existem várias etapas que estão ao entorno dela, né? Então, é um recurso do Ayurveda que é envolto em bastante discussão sobre como a forma, sobre a forma de execução deles, certo? Haja vista a sua tamanha complexidade, mas quando o livro fala de princípios do Ayurveda e Pantia Karma, a gente não está falando exatamente desses procedimentos isolados em si, mas todo o processo que envolve em torno dele, que existe a preparação para que esse procedimento seja realizado e todo o pós-tratamento. Dentro do sistema de estruturação do Ayurveda, a gente pode perceber que ele todo converge para esses procedimentos, né? Então, um simples procedimento como a massagem ayurvédica, que é a aplicação de óleo no corpo, a bianga, ele pode ser considerado um procedimento de Pantia Karma, procedimento que antecede o Pantia Karma. Então, esse livro, ele fala sobre princípios básicos do Ayurveda, ele vai te explicar o que é o Ayurveda, como funciona o Ayurveda, e vai explicar todos os recursos de tratamento do Ayurveda, assim que a gente fala de Pantia Karma. Então, é um livro extremamente completo, né? Eu já vi algumas pessoas preocupadas, ah, mas eu vou fazer aquisição do livro, mas eu não tenho muito interesse no tema Pantia Karma. Não, esse é um livro que fala do Ayurveda de forma geral e Pantia Karma, ele faz parte do Ayurveda, mas não é um livro que ele é completamente direcionado para esse assunto. Então, com certeza, o leitor que fizer a aquisição desse livro, tiver acesso a ele, vai ter um material muito rico em mãos, que ele vai abordar desde os princípios básicos, vai te fazer entender o que é o Ayurveda e vai te explicar quais são todos os recursos de tratamento. Entre eles, né? Recursos como uso de mentais minerais para achar, entre tantos outros, certo? É um livro claro, objetivo, completo e, o melhor de tudo, né? É um livro que ele não tem um ponto de vista expresso da autora, né? É a autora que extrai o conteúdo da literatura clássica do Ayurveda e traz ele de uma maneira clara e objetiva dentro de um rico material, né? Queria eu ter tido acesso a um material tão amplo e tão claro e objetivo e correto, né? Quando eu iniciei os meus estudos de Ayurveda. Então, isso que é o mais importante, né? O Ayurveda referenciado, o Ayurveda clássico e com um material completamente referenciado. Então, fico muito feliz de estar aqui, de fazer essa apresentação. A doutora Manip já está na sala. Então, Ariadne, você pode dar início aí ao processo de tradução e eu vou ficar aqui acompanhando. Hello, man, good morning. Good afternoon, foi eu. Hi. Hello. Bom dia, good morning. Hello, ma'am. Hello, hello. How are you? Hello, nice to see you. I'm fine. How are you? I'm fine, yes. It's really monsoon season. Oh, yeah. Okay, so Fernando already introduced the book and introduced you. And I'm here to do the translation. And in the end, we'll have some questions for you. So for now, you can start. Fernando introduced a little bit about what the book is about. Yes. And but you can start talking about yourself or about the work of the book. And I'll ask you to to make some breaks so I can translate for Portuguese. So thank you so much, especially Fernando, Vanessa, and Eddie. Myself, Dr. Mandip Goyal, as may be the Dr. Fernando already introduced me. I am associate professor and head of Kaya Chikisar Department from Institute of Teaching and Research in Ayurveda, from Javridhar Gujarat, India. You may translate, please. Thank you so much. Okay. So, I'm very happy that whatever information and details I wanted to put in front of people regarding Ayurveda, it has been very happy that it has been translated in another language from English to Portuguese, so that I'm happy that information now becomes globalized. So, ela é muito grata que esse conhecimento e esse trabalho está sendo traduzido para outras línguas, né? Agora está sendo trazido para o português, que ela espere que isso ajude a espalhar e prosperar o Ayurveda no mundo. Sim, ela está dizendo que eles trabalham dando cursos, né, de Ayurveda, também para estrangeiros, desde o começo dos anos 90, e que sempre foi uma questão, um problema, né, de ter traduções das informações que chegavam para a gente não serem boas traduções, não serem conteúdos tão fidedignos. If you want to actually deeply learn Ayurveda, it needs years, maybe whole life before, then you understand the actual exist and the important information about the principles of Ayurveda. But if you just want to know what actually is Ayurveda, for that, a brief outline of the fundamental principles, basic concepts, they are to be put forward to the people in a simple language. Então, para quem trabalha com Ayurveda, né, é preciso ter um empenho de vida de pesquisar, de estudar a fundo, né, pesquisar nos clássicos, mas para quem tem um interesse de conhecer, ter um conhecimento geral sobre Ayurveda, é importante conhecer esses princípios, princípios gerais, para entender o conceito, né, de como Ayurveda funciona. So, this all thoughts put me, me, my thought that let me write a short book, which will give, if a person is reading that small book, he or she will get at least all the important information in a proper way to understand Ayurveda in a way actually Ayurveda works. Então, está falando dessa importância de pesquisar, né, de estudar em fontes confiáveis para a gente ter acesso a esses princípios e todos os conceitos. que sejam seguros, né, e de acordo com os clássicos. Então, é muito importante saber a fonte para a gente ter um conhecimento fiel ao Ayurveda clássico. So, in a very brief, very important concepts, which are basic concepts related to Panch Mahapur, Tridosh, Saptat Dadu, etc., in a simple language, but in a very meaningful way, this big book is written. And along with that, even some of the important drugs which we are using in the common conditions, which are kitchen drugs, and also the principles of Panch Kram, which are very important in the treatment of prevention of diseases and all of the chronic, progressive conditions, they are being mentioned in a sequence. Então, nesse livro, ela traz muitos princípios importantes, princípios básicos, né, então a gente passa desde os Tridoshas aos Saptadatos, né, a questão de Agni, de Gestão, passa por vários conceitos até chegar na parte do Panchakarma em si, né, da parte de tratamento. Então, ela está trazendo que esse livro, ele tem essas informações de uma forma acessível, numa linguagem mais simples, e que são trazidas dos textos clássicos. Então, ela está dizendo que um grande cuidado que ela teve ao escrever esse livro foi trazer tudo numa linguagem. simples e acessível, para que todas essas referências clássicas e todos os conceitos sejam compreendidos adequadamente. Então, nesse livro, ela traz tudo o que ela considerou importante. Ariadne, disconnect, I think. You can still continue, and I can translate to this. Shall I continue? Yes, yes, no problem. Yes, yes. So, the thought is the same, that let us learn Ayurveda in a way, Ayurveda is, and with this basic thought, this book is being written. But a message to the reader is that this is just the beginning, or it is a book which can be used for the beginners for Ayurveda. Então, ela está dizendo que esse livro, ele foi escrito numa linguagem simples, e tem como objetivo atender principalmente as pessoas que estão iniciando na Ayurveda. So, if they get interested and they get to know what is Ayurveda, they may continue with reading with many important books which are called as the Samhitas, like Charak Sanhita, Shushu Sanhita, and then they can correlate the information for the further use. E quem tiver o interesse, depois de ler esse livro, quem tiver o interesse em continuar estudando Ayurveda, pode ir para livros importantes como Charak Sanhita, Hashitanga Hidai, Shushu Sanhita, e fazer a correlação dos conteúdos que estão lá dentro do que está presente nesse livro. Pode continuar, Ariadne. Desculpa, cair aqui. So, at this moment, I would thank, especially Dr. Fernando and Vanessa and their team, for taking up this very hard task to translate something in English, but add the terms into a form that people from Portuguese language can understand. Ela está agradecendo esse trabalho que a equipe tem feito de traduzir, né, toda essa linguagem, né, do, já tem o sânscrito com o inglês para trazer português para tornar tudo isso mais acessível para os estudantes e profissionais. Ela está dizendo que é basicamente isso que ela tem sobre o livro e que a gente vai poder saber mais depois que ler e entender, perceber realmente a importância e a relevância de todo esse conhecimento que foi trazido. Então, Fernando, a gente já faz perguntas? Pode, pode ir para o script das perguntas, sem problemas. Bom, eu vou fazer a primeira em português e depois eu faço a pergunta para a Manjip. Então, a pergunta principal é qual foi o principal objetivo dela ao escrever esse livro? Então, Manjip, ma'am, a pergunta é qual foi o seu objetivo principal quando escrevendo esse livro? Manjip, sim, eu já falei que o meu objetivo principal é que o nosso texto, original texto, é muito vasto. E se você quiser ir a toda a Ayurveda, não é possível para a pessoa ir a short periodo com os livros. Então, meu objetivo principal foi, quais são os principais principais que são os principais para entender a Ayurveda? Isso eu tento trazer em um pequeno livro, para que se a pessoa ir a ler esse livro, ele vai ao menos a base de informação sobre como a Ayurvedic treatment funciona, sobre como a Ayurvedic treatment funciona, sobre como a Ayurvedic treatment funciona, e como é que está sendo ajudado para a proteínas e proteínas controladas. Ok. Então, ela disse que o principal objetivo dela foi pegar esse conhecimento da Ayurveda, que é muito vasto, são muitos livros, muitos livros muito extensos, e fazer um compilado sucinto, uma forma, um resumo mesmo dos conceitos, dos pilares mais importantes da Ayurveda, para a gente entender como é que essa medicina funciona, e ter um livro curto, enxuto, com referências desses clássicos, para que a gente comece nesse lugar de entender esses conceitos, que estejam todos juntinhos, organizados de uma forma didática, para depois a gente se estender e aprofundar nos outros grandes livros clássicos, nas grandes referências. E também para trazer essa confiança na Ayurveda, né, desse conhecimento de como ele funciona, e dar uma boa base para todos os profissionais. Então, a próxima pergunta, quais foram os desafios que ela enfrentou durante o processo de escrever esse livro? Se eu dizer o outro lado, eu estou olhando para o desafio de estudos que estão chegando para a India para aprender Ayurveda, eu tomo esse desafio, para que eu possa trazer para eles um livro que é muito simples, e é estudante-friendly, e depois que eles estão lá para a short periodo em India, eles entendem o que a Ayurveda é. Então, isso não foram os desafios, foram os desafios dos estudos que eu tomo e trouxe esse livro para eles. Então, ela falou que o livro surgiu de uma percepção de um desafio que não foi exatamente um desafio dela para ela, foi um desafio que ela sentia trabalhando com os estudantes estrangeiros, que iam para a India passar um curto período de tempo, que iam lá fazer um curso imersivo, e que precisavam de um livro, de uma referência, de uma fonte que tivesse todos esses conceitos básicos organizados e apresentados, para facilitar esse primeiro contato, esse aprofundamento. Actually, writing a book is a big task, it needs lots of time, it needs lots of understanding, because once you are bringing up an information in a written form, it should be the perfect information. So, an effort was being done from my side, that whatever I put in the book, in the name of Ayurveda, it should be the authentic information, and it's not a tortured information, just to impress the readers. Então, ela está dizendo que uma parte também desafiante é trazer todo esse conteúdo de uma forma verídica, né, de como está nos clássicos mesmo, trazer esse conteúdo autêntico e não escrever uma coisa que vá apenas impressionar os leitores, né, então trazer um conhecimento fundamentado mesmo. Peguei a terceira pergunta. There is a question about the book you bring about the application of shiradara using water, using water. This practice is in the classics, or it's something more that is used nowadays? If I am understanding, you are asking about the shiradara? Yes, shiradara. Yes. It is being mentioned in our books, in a part of the treatment of the disorders which are affecting the shiradara that is fed. So, there are many modalities you can do on the scalp depending upon the disease. So, whether you can do it in the format of applying or massaging or trying to pour the liquids. So, these all methods are being mentioned in the books, and only to understand is when to apply which method, it will depend upon the patient's condition. And what drug you are selecting for the pudding, whether it is oil, or you are using a new form of water, or you are using a medicated buttermilk, it will depend upon the disease. Okay, so, the question was about the shiradara applied with water, which is mentioned in the book, wondering if this is a practice of the classics, even if it is something recent. And she said that all these works of shiradara, which are applied in the brain, they can be used in various ways, with massage, with aplicação of derramation of liquid, so depending on the indication of the treatment, this derramation can be made with oil, can be made with buttermilk medicado, can be made with water morna, and this reference is in the class. So, when you are giving any treatment to a patient, it can be external, if you call it by iris, or it can be internal. So, if you are going for an external medication, it will depend upon the region or the organ which is getting the effect. So, if it is the disorders of the scalp or head, then you can use the shiradara. Even in the cases of psychological disorders, insomnia, depression. anxiety. In these cases, also, we are using this shiradara. shiradara. So, shiradara, he can also be used for issues of insomnia, anxiety, issues of mind. We do this application, which is the treatment of the scalp or the scalp or the scalp. One more. If you have any final considerations or suggestions for the Ayurveda students outside India. Yes. I know the students outside India are facing lots of challenges because they may have not sufficient textbooks. They may not have the sources of medicine what we are practicing in India. But, as always, I am telling, if you have a book which is being translated, but you look for those books which are translated in the appropriate manner, and in a way it is trying to convey the meaning in the original text that are to be preferred, then only the students will get the actual meaning of the Ayurveda in that particular context. So, a question was if she has a suggestion or a consideration for the students of Ayurveda from abroad India. And she said that this is the main question of us to have a source of security and authentic of knowledge. So, we should always take care of these books that bring this authentic knowledge, a reference to the classics, so that we can take the knowledge of the source and not lose the way. And if they understand the principles which are given in Ayurveda, if they apply it as per the requirement of their countries and the environment in their places, it will be more useful, and that is important for us to understand very well, to have a perfect understanding of the principles and basic concepts of Ayurveda for us to apply it in our region where we live, in our environment, with our plants available, with our culture, and to bring this knowledge to our reality. So, we will enjoy much more than what Ayurveda has to offer. And one of my suggestions for the students will be, it is better you take Ayurveda for the prevention and promotion of health. We can learn lots from Ayurveda how we can have a healthy life. So, if we can adopt this, at least for them, for their family and their society, it will be the biggest rule for Ayurveda. Ok. E ela tá dizendo também de que a gente pode focar bastante nessa parte do autocuidado, né, do autoconhecimento com Ayurveda. A gente não precisa trabalhar necessariamente com tratamentos, né, com tratamentos médicos de cara, e focar nesse estudo da saúde, da manutenção da saúde, da saúde preventiva, né, da saúde pessoal e social, né, que Ayurveda traz todos esses conceitos também. E de que esse é um bom foco, é um bom ponto de partida pra gente se dedicar e passar um tempo conhecendo, né, entendendo como esses conceitos e princípios são aplicados. Então, a parte de promoção da saúde é uma, algo muito importante, né, dentro da prática do Ayurveda. Ok. 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 someone sent us more questions. See, man. Original and translated, both together. We are at send for you some copies. In a few days it will be delivered. Thank you so much, man. We are very happy with this situation, with this launch, and the students also, some students already have the book, and they read and are very happy with the content and everything. Thanks so much for this translation, and I think more words will be coming. Thanks so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. You all the best. Yes, thank you. So much. Yes. So, 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 oh, I'm going to close-ups. see you by the end of the Lard, I hope you are, I'm going to get there, read NIH, I'm going to read the book, you, I'm going to see you by the Amazon, Amazon.com, and you can follow us direto com a gente também para fazer aquisição, né, entra aí em contato com os nossos canais de comunicação, aí vocês acham facilmente aí na internet, WhatsApp, Instagram, né, e nosso site também, que é o faezda.edu.br, e quem quiser pode ir direto no Amazon, que em poucos dias ele estará em track. Grande abraço a todos, e thank you so much, man. Obrigado aí, Aidine, pela presença, e espero que a gente possa, em breve, estar aí para novos lançamentos. Grande abraço. Bye, bye. Obrigado. 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 Obrigado.